Olá, meu nome é Bruna, Oi Naraí, e hoje eu vim contar uma história pra vocês chamada O Avarento e a Morte, presente no livro Lendas de Exu, do escritor Adilson Martins, e convidar vocês pra refletir um pouquinho sobre coisas importantes na nossa vida. E se você ouviu o nome Exu e torceu o nariz, sinto lhe dizer, mas você tá desinformado. Exu é uma entidade que representa o elo entre o mundo dos homens e o mundo dos orixás, dos deuses, das divindades. Ele é por plural em significados e é o dono dos caminhos. Exu só é associado ao diabo, a coisas ruins, por causa de má interpretações da visão judaico-cristã dissidente sobre as religiões africanas. Isso só acontece por causa do racismo. Mas chega de papo. Vamos de história? Há muito tempo atrás, um homem decidiu consultar Ifá para saber a respeito do seu futuro. Ifá viu que o homem iria morrer muito em breve e ordenou que ele fizesse alguns ebós. O homem, então, seguiu com as ordens de Ifá e deixou o ebó conforme as instruções que Ifá havia ordenado. Feito o ebó, o homem voltou para sua casa, onde ficou esperando os próximos acontecimentos. Poucos dias se passaram, até que ele sentiu que a morte começava a se aproximar. Naquele momento, então, o velho gritou de agonia e chamou por Exu, que apareceu rapidamente para poder ajudar. Fique tranquilo, meu velho, hoje estou aqui para te ajudar a se livrar das garras da morte. Naquele mesmo momento, então, Ifá entrou pela porta da frente. E ao se encaminhar para o doente, Exu disse, Ei, peraí, não está me vendo aqui? Não sabe que a minha presença te obriga a barganhar? Esse homem cumpriu com todos os impósitos, fez tudo direitinho. Precisamos conversar, precisamos dar um jeito de ir, fazer com que ele fique um pouco mais de tempo na Terra. Iku, olhou para Exu, meio impaciente, e disse, Olha, você sabe que eu não costumo perder viagens. Eu preciso levar esse homem, está no meu cronograma. Sabe como é? No caso, se ele quiser ficar na Terra por mais tempo, vai ter que passar um teste. E você mesmo vai fazer esse teste. Exu sabia que o que a morte havia proposto era o justo e o certo. Então, começou a fazer as perguntas. Ele concordava com a morte, pois sabia que era preciso cumprir com as regras. E começou a questionar. Escute, meu velho homem, por que você quer ficar mais tempo na Terra? Explique para nós. E o homem respondeu, olha, eu trabalhei durante muito tempo na minha vida, e agora que estou velho, que poderia curtir os frutos do meu trabalho, não é justo a morte me levar. Eu mereço mais um tempo. Ok, ok, você merece mais tempo, mas onde estão seus filhos? Filhos? Eu não tenho filhos. Filhos só servem para dar trabalho, preocupação e... Você sabe, dá muito gasto. Não, nunca quis ter filhos. E sua mulher? Onde está sua mulher? Minha mulher? Que mulher? Nunca quis ter mulher. Mulher só serve para dar gasto, para dar preocupação também. Elas são muito interesseiras, muito exigentes. Eu preferi ficar sozinha. Não quis ter mulher. Onde estão seus amigos? Você tem amigos, velho? Amigos? Para que servem os amigos, se não só para usufruir do fruto do nosso trabalho? Não, não quero saber de amigos, não preciso de ninguém. Eu estou bem sozinho. E um cachorro? Você tem um cachorro? É um gato? Sei lá, um animal de estimação. Cachorro? Gato? Não gosto desses bichos. Bicho aqui é para dar carne. Você tem uma planta que você cuida, fica em casa? Planta? Planta que tem que servir para a gente dar fruto. Eu só quero saber do meu dinheiro. Exu, então, olhou para a morte. E viu que ela já tinha até mudado de expressão. Exu, por fim, se dirigiu ao homem e disse. Escuta, velho. Qual é a coisa que você mais ama? Dessa vez, um brilho diferente surgiu nos olhos do homem. E ele respondeu a Exu. A coisa que eu mais amo está aqui neste canto. O meu tesouro, o meu ouro, as minhas joias, que eu acumulei durante tantos anos de trabalho. Exu, então, olhou para a morte e disse, sem hesitar. Ai, cu, esse homem aí pode levar. Viver uma vida sem amor mostra que ele já estava morto há muito tempo. E se dirigiu para a porta. E enquanto Icu se preparava para levar o homem para o outro lado, Exu disse. Ah, aproveita também e leve esse tesouro para esse velho também. É a única coisa que acompanha ele, além de sua cobiça irracional. E saiu pela porta. E cu, então, a morte, levou o homem para bem longe. E pouco se sabe sobre o seu tesouro. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem gostou ou não gostou, que conte outra. Esse é o fim da nossa história. A gente conseguiu refletir com esse conto sobre muitas coisas importantes. Como, por exemplo, é legal ganhar dinheiro, é legal acumular fama, mas existem outras coisas mais relevantes do que isso. Como o tempo que a gente passa com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos pets e plantinhas. Viver é conviver, aprender e respeitar o outro. Esse, sim, é o nosso verdadeiro tesouro. E, se você curtiu, compartilha com quem você ama. Assim, você faz com que a cultura e a literatura negra cheguem até mais pessoas. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.